Salve, salve, galera! Beleza? Bom que vocês clicaram nesse vídeo de física básica, física começando do zero. Nas próximas cinco aulas, ou seja, da aula 21 até a aula 25, nós vamos resolver questões do Enem baseadas nos 20 temas que nós trabalhamos nas aulas anteriores, tá certo? Para que você veja que realmente o que você trabalhou, o que você está fazendo comigo está valendo a pena. Então, só vamos resolver questões do Enem e você vai ver que valeu a pena realmente você estar comigo até agora. Então, aproveita, se inscreve no canal e se gostar da aula, ao final você deixa o like, tá bom? Vamos lá. Essa questão falava assim, uma empresa de transporte deseja efetuar a entrega de uma encomenda o mais breve possível. Para tanto, a equipe de logística analisa o trajeto desde a empresa até o local da entrega. Ela verifica que o trajeto apresenta dois trechos de distâncias diferentes e velocidades máximas permitidas diferentes. No primeiro trecho, a velocidade máxima permitida é de 80 km por hora e a distância percorrida é de 80 km. No segundo trecho, cujo comprimento vale 60 km, a velocidade máxima permitida é de 120 km por hora. Supondo que as condições de trânsito sejam favoráveis para que o veículo da empresa ande continuamente na velocidade máxima permitida, qual será o tempo necessário em horas para a realização da entrega? Bom, preste atenção comigo. O que primeiro você teria que perceber nessa questão é que ele te pede o tempo total de dois percursos. Então, você pode encontrar separadamente o tempo de cada percurso, que é como eu irei fazer. E para cada tempo desse, ele te deu a velocidade média, tá? Uma foi de 120 km por hora, não é isso? Pronto. E a outra foi de 80 quilômetros por hora. Então, com a distância e com a velocidade média, acabou, eu encontro o intervalo de tempo. Então, vamos embora. Primeiro trecho foi de 80 quilômetros a 80 quilômetros por hora. Eu vou grifar aqui para você. Primeiro trecho, 80 quilômetros por hora e ele percorreu 80 quilômetros. Então, o meu primeiro intervalo de tempo, porque eu tenho que intervalo de tempo é a distância sobre a velocidade. Então, o meu primeiro intervalo de tempo vai ser 80 quilômetros por 80 quilômetros por hora, que me dá um intervalo de tempo de uma hora. Esse é o meu intervalo de tempo 1. E o meu intervalo de tempo 2? Bom, o meu intervalo de tempo 2, eu vou usar a mesma ideia. Prof, eu não acredito que foi do Enem essa questão. Foi, foi do Enem, tá certo? Isso é para provar que fazendo esse nosso curso aí de Física Básica, aproveitando, você vai conseguir desenrolar muitas questões do teu Enem e de outros vestibulares, tá certo? Então, ó, uma hora e meia hora eu terei um tempo total de 1,5 horas. Gabarito letra C para essa questão do Enem de 2012, tá bom? Então, o tema foi movimento uniforme, mais especificamente velocidade escalar média. Então, se você não lembra especificamente dessas equações, dá uma procurada lá na nossa playlist que tem algo, tem uma ou duas aulas onde eu converso sobre isso daí, tá bom? Espero que realmente você tenha curtido. Se você curtir, você deixa esse like legal para que a gente siga esse nosso trabalho empolgado, tá bom? Grande beijo no teu coração. Até a próxima. Tchau, tchau.